Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma análise dessa luminária de LED da marca Soma, ela é uma luminária de 5 watts, é o modelo X3, uma luminária de baixo custo, hoje na data da criação desse vídeo você vai encontrar ela em uma média de valor de R$ 79,00 a R$ 80,00, essa é a média no mercado livre. Então, vamos abrir aqui a caixa e vamos ver o que tem. Bom, essa luminária funciona da seguinte forma, ela tem um clipe aqui, esse clipe você vai colocar no aquário, vai colocar no vidro traseiro e agora você já percebeu um detalhe, ele vai limitar. Se você tiver um vidro muito grosso, eu acredito que não vai funcionar, ela vai abrir até um certo ponto e eu me arrisco a dizer que vidros de 6mm em diante já não dá mais para usar. Eu uso essa luminária em um aquário que tem um vidro de 3mm, é um aquário pequeno, então é um vidro mais fino. Então, acredito que ela realmente é feita para aquários pequenos com vidros finos. Se o seu vidro é mais grosso, já fique atento com isso. Vamos lá, esse aqui é um modelo que tem LEDs brancos e vermelhos. Então, tem 4 brancos desse lado, 4 brancos desse lado e essas duas fileiras aqui com 4 LEDs são os vermelhos aqui na central. É interessante para aquários plantados, se você tem um aquário pequenininho como as plantinhas, as plantinhas gostam da cor vermelha também e elas vão se desenvolver muito bem com essa luminária. Eu falo isso porque eu já estou usando há um tempo e está tudo indo muito bem. Depois vou fazer um videozinho do aquário de como fica com ela, e ela traz uma luminosidade bem bonita. E é uma luminária aparentemente muito bem acabada, ela tem um design bem limpo, bem simples mesmo. Uma característica dela é que é o seguinte, o botão de ligar e desligar fica próximo da tomada. Isso pode ser bom, mas dependendo da sua configuração, pode ser meio complicado. Por exemplo, se a sua tomada fica longe do aquário, você vai ter que se abaixar, você vai ter que, por exemplo, abrir um armário ou algo do tipo para poder ligar e desligar. Eu acho que seria mais vantajoso o botão de ligar e desligar fosse mais próximo aqui da luminária, porque aí é certeza que você ia ter um acesso mais fácil. Então, vamos ligar aqui na tomada, vou mostrar para vocês aqui como ficam essas cores. Vamos lá. Ligando aqui na tomada. Para perceber, aqui os LEDs vermelhos e brancos, eu vou tentar reduzir um pouquinho aqui a exposição da câmera, fica melhor para entender. Então, ela fica dessa forma. O aquário fica bem interessante. Vou colocar no aquário para vocês verem. Então, pessoal, vamos lá. Está aqui o meu pequeno aquário. Vou ligar aqui a luminária. Eu deixo ela posicionada aqui. Mas antes, deixa eu mostrar aqui o encaixe, como fica no vidro. Esse vidro é de 3 milímetros. Bem fino. Então, aqui ela encaixa perfeitamente. Vamos ligar. Então, olha como fica. Ela traz uma iluminação bem bonita no aquário. Aqui em cima eu tenho algumas alfaces d'água. Vamos ver de cima para baixo. Para esse tamanho, você vai aqui a comparação com a minha mão, ela atende perfeitamente. Acredito que para um aquário até um pouco maior. porque esse aqui ele tem 30 centímetros por 20 por 20 28 de altura. Então, aqui ele toca perfeitamente. Vou até colocar aqui a tampa. A tampa pode dar um certo reflexo, né? Dependendo do ângulo que você olha. Mas é isso. Então, esse aqui é o review da Soma X3 luminária de 5 watts. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Dê um like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.